A principal atividade aqui é a pecuária, né? Agricultura, né? Você vê muita criação de gado em volta, muita lavoura, né? Soja também. Fala, pessoal! Beleza? Mais um vídeo aqui no canal pra vocês, mais um lugar, né? Uma cidade diferente aqui, que eu tô visitando pra mostrar, né? Tem tanta cidade, tanto lugar aí que as pessoas não conhecem ainda, então esse canal faz isso, né? E hoje eu tô em Itaguaru, uma cidade aqui, próxima a Jaraguá, né? Em Goiás. É uma cidade aqui que eu tenho uma ligação com essa cidade porque a maioria dos meus parentes são daqui, né? Então, é uma cidade que eu gosto bastante e eu tô encabulado, assim, como ela cresceu, né? Uma cidade que tá muito grande. Eu vim passar um dia aqui na casa da minha tia, aqui, comer uma carninha, né? Assar uma carne, ficar aqui um pouquinho e resolvi sobrevoar aqui e mostrar pra vocês um pouquinho de Itaguaru. É uma cidade muito bacana, né? E eu tenho ótimas recordações daqui. É uma cidade que tem muita festa, muita coisa. E é uma cidade muito bonita. Eu lembro que eu ficava olhando no Google Maps lá pra tentar... No Google Street View, né? Pra tentar ver a cidade e tal. Até hoje eu tô aqui com o drone, ó. Sobrevoando aqui. Então, é bem legal. Se você tem algum amigo aí, algum conhecido daqui de Itaguaru, né? Compartilha esse vídeo com ele aí. Ele vai gostar bastante de ver como a cidade cresceu. A cidade tá gigante. Você que gosta de futebol, talvez agora você vai lembrar. Assim, eu não tenho a mínima ideia onde ele tá, mas... Mas ele nasceu aqui em Itaguaru. Jogador romerito. Ele era um bom jogador. Assim, eu não acompanho tanto futebol, né? Mas eu lembro muito de falarem esse nome. Então, ele era um jogador que saiu daqui de Itaguaru. E olha só a cidade, o tamanho, cara. Essa avenida aí... Na verdade, não é uma avenida, né? É uma rodovia. Que se você seguir direto aqui, você vai lá pra Uruana. Você vai chegar em Uruana. Que é a cidade da melancia. Que eu também fiz um vídeo lá. Vou até colocar um trechinho aí pra vocês verem. Um trechinho lá de Uruana. Que é uma cidade bem legal. Recomendo que vocês vejam o vídeo completo, né? Eu vou deixar aí no card. E que vocês visitem também a cidade. É um lugar bem, bem, bem legal mesmo. Se você gosta de melancia, então, meu filho, você vai adorar. Porque é a terra da melancia. Aqui tem pouco mais de 5 mil habitantes, né? É uma cidade pequena ainda, né? Mas assim, tem crescido bastante. Uma coisa curiosa que eu não vi aí é prédio, né? Não tem nenhum prédio ainda na cidade. Então, fica a dica aí. Você que tá querendo investir, empreender aí, ó. Quem sabe fazer um shopping aqui em Itaguaru, tá? Quem sabe, né? Então, os itaguaruenses vão gostar bastante. Mas a principal atividade aqui é a pecuária, né? Agricultura, né? Você vê muita criação de gado em volta. Muita lavoura, né? Soja também. Então, é basicamente disso que essa cidade vive. E olha só, já tô chegando no finalzinho da cidade aqui. É um vídeo sem muitas emoções, né? Mas é mais pra vocês conhecerem mesmo esse lugar. É importante, cara. A gente conhecer, principalmente você aqui de Goiás, né? Tem tanta cidade bacana, tanta coisa legal aqui que... Às vezes a gente não passa despercebido, cara. Então, aqui no canal vocês conseguem ver, nos mínimos detalhes, essas cidades. Então, eu já gravei várias aí, né? Dá uma olhadinha no histórico de vídeo aí que vocês vão gostar. Tem muita cidade bacana aí. Tem cidade que tem pamonha, tem cidade que tem folia, tem cidade que tem festa. Então, vocês dão uma olhada aí que vocês vão gostar bastante. Olha aí, tem uma... Eu acho que isso aí é algum lugar que guarda grãos, né? Enfim, é... É um pouquinho de Itaguaru pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal aí, se você não é inscrito. Como eu disse anteriormente, compartilhe com seu amigo aí, que conhece a cidade, gosta da cidade, já vê aqui. Eu tenho vontade de vir também, tá? Se você não gostou do vídeo, escreve por que você não gostou aí. Porque eu quero saber, porque eu pretendo melhorar a qualidade dos vídeos aí pra vocês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.